Você vai ver agora a versão do goleiro Bruno para o desaparecimento da ex-amante Elisa Samudio. Ele deu essa versão numa conversa informal durante o voo que o levou preso e algemado para Minas Gerais na noite de 8 de julho. Bruno fala da relação com a ex-amante, se diz inocente e joga culpa no amigo de infância Luiz Henrique Romão, o macarrão. É o único relato detalhado que Bruno deu sobre o desaparecimento dela. Depois disso, por orientação do advogado, Bruno se recusou a prestar depoimento à polícia, dizendo que isso só vai falar em juízo. Foi desta pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que na noite de 8 de julho decolou em direção a Belo Horizonte o avião com o goleiro Bruno e o amigo e também suspeito Luiz Henrique Romão, o macarrão. Aí você vê imagens do momento em que Bruno e macarrão eram levados para o aeroporto. E a decolagem do avião, onde estavam acompanhados por agentes penitenciários e policiais. Agora 15 para as 10 da noite, o avião da Polícia Civil de Minas Gerais decola neste momento no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que foi que Bruno revelou durante aquele voo? O Fantástico teve acesso exclusivo a tudo que o principal suspeito pelo desaparecimento e morte de Elisa disse naquela viagem. O que você vai ver agora tem um valor muito especial, porque depois dessa conversa, Bruno foi instruído pelo advogado a não mais abrir a boca. Bruno, algemado, está numa poltrona longe da de macarrão. Eu não conversava mais com ela, eu não conversava com ela. Na primeira vez que Bruno fala, tenta jogar a culpa no amigo macarrão. Depois, Bruno conta onde conheceu Elisa. Procurado pelo Fantástico, Paulo Vitor, por telefone, disse que não se lembra dessa festa, nem de Elisa. Em seguida, Bruno tenta desqualificar a ex-amante. Eu vou conhecer um momento assim... Vamos falar, amor. Vamos conhecer um pouco, vamos falar. Vamos falar, uma pessoa, uma tia, até. Conheci essa garota, a mãe estava ela e mais quatro amigas, um dia e um dos meus amigos. Nesse dia, aconteceu, ela ficou comigo, com vários amigos também, mas ela falou que o filho é meu. Foi nesse dia que ela entrou? Eu só fui para uma vez, depois de 20 minutos. Foi nesse a vez. Bruno lembra e acha graça. Mas essa história é contestada pela versão de Elisa. Na denúncia de agressão que registrou contra o goleiro em outubro do ano passado na delegacia da mulher no Rio, Elisa disse que teve relações com Bruno por três vezes. Bruno diz que não acredita que a ex-amante tenha planejado fazer sexo com ele para engravidar. O jogador diz que na época em que ficou com Elisa, não estava mais casado com Daiane Souza, com quem tem duas filhas. Mas explica por que ainda mantinha contato com a ex-mulher. Bruno procura se apresentar como pai zeloso. Diz que reconheceria o filho de Elisa se ficasse provado que era dele. É isso que o cara tentou fazer. O cara falou para o goleiro, 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 o goleiro. Se o goleiro é meu, eu quero mais... E a gente tem que ganhar, porque a gente tem que fazer essa conta. Eu falei, não. Para mim, era tranquilo. Versão bem diferente da que a Elisa registrou aqui, na Delegacia da Mulher, no Rio de Janeiro. Bruno teria proposto um acordo financeiro para ela realizar um aborto. No dia em que fez a denúncia, Elisa coletou uma amostra de urina. Só oito meses depois, quando ela desapareceu, o material foi analisado pelo Instituto Médico Legal. O resultado confirmou que ela tinha ingerido um abortivo. Um novo teste vai revelar que substância era essa. Elisa contou em depoimento que, em 7 de outubro, Bruno pegou uma arma e colocou na cabeça dela, uma pistola, saindo com o carro em direção à casa onde ele mora, na Barra da Tijuca. E que, chegando à casa dele, deram uma bebida de gosto muito forte. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer? Você foi no jornal, rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo. Me deu dois bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, 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 e falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Aí eu falei assim, se eu me matei é pior porque as pessoas estão atrás de você. Aí ele falou assim, ah... Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Segundo o Bruno, essa versão é falsa. Ele, sim, é que teria sido vítima de uma armação de Elisa. Quando fala em carta, Bruno se refere à mensagem de celular que Elisa mandou para a advogada. Ela me mandou uma mensagem no dia 11 de maio, dizendo que já estava no Rio de Janeiro, dizendo que estou no mesmo hotel que fiquei aquela vez. Se acontecer algo, já sabe quem foi. Bruno diz que na época mandou o Macarrão procurar Elisa para negociar um acordo. Eu tinha feito conversão com ela com a minha bebida. Eu não conversava mais com ela. Eu não conversava mais com ela, eu não conversava mais com ela. Eu não conversava mais com ela, eu não conversava mais com ela. Mas este documento mostra que Bruno não estava disposto a pagar pensão à Elisa. Em resposta ao pedido de pensão alimentícia feito pela ex-amante, em agosto passado, no Fórum do Rio de Janeiro, mais uma vez Bruno desqualifica a Elisa, dizendo que ela costuma se envolver com atletas de futebol, no intuito de obter vantagem financeira. E negou que o filho que Elisa estava esperando fosse dele. Motivo pelo qual não havia que se falar em fixação de alimentos em favor da autora. Depois que o bebê nasceu, ele propôs um acordo financeiro. Na versão do goleiro, o problema já estava resolvido. Mas as mensagens que Elisa trocava com amigos por computador indicam que o acordo financeiro não ia tão bem assim. Na internet, ela se identificava como fácil a julgar. Todo mês ele mandava o cara que trabalha para ele depositar uma miséria. Esse mês está enrolando. O acordo para ele depositar foi de eu ficar quieta, falar nada para a imprensa. Tenho que pagar aluguel, comprar as coisas para o meu filho e ele nada. E outra, tu sabe que o plano de saúde, se não paga até 10 dias, cancela. Criança sem plano é complicado. Bruno conta agora uma história que teria ocorrido depois que Elisa sumiu. No encontro com o macarrão, o amigo teria dito que deu dinheiro a Elisa e que ficou com o bebê. Quando começou toda essa história, eu cheguei para ele e falei, perguntei. Pô, a história é essa. O que está acontecendo? E tal, hoje eu vou tirando para ela e ela foi embora e tal. Deixou a criança, quando eu peguei a criança. O que está acontecendo? Ela foi embora, deixei a criança contínua. É para você cuidar que ela faz os meus cobertos. Até então, eu fiquei com medo e ela está arrumando mais uma para mim. Porque já tinha uma para mim na história, Malurinha de Janeiro. Isso é legal. O que eu faço para você constreir, poder ir na tinta de amor? Ah, entendi.